Fala galera, Vander na área Pra quem não sabe, acabei de lançar a Brava BMW X1 Daquele jeito, naquele naipe, eu falei pra vocês que ia dar certo, entendeu? E é isso, rumo às conquistas, hein? Tamo vindo aí, sendo motivado aí, entendeu? A galera fala que nunca ia dar certo, nunca ia conseguir Tô com a chave na mão aqui, ó, pra vocês verem, ó Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês por dentro aqui, ó Olha lá Segura aí, câmera E, olha aqui, ó, automático, entendeu? Faz uns 10 por litro É um carro bom, um carro caro, entendeu? Demorou muito pra me conquistar Trabalhando muito na rede social, entendeu? Faz 8 anos de internet já E eu venho me empenhando, venho me dedicando Trazendo conteúdo pra galera Eu vi que a rapazeira tá se interagindo, entendeu? E tô mostrando pra vocês aí, a evolução do carro Beleza? E agora eu tô trazendo pra vocês novidade aqui, ó Da BMW, entendeu? Um carro Muito Tipo, muito caro, velho Pra conquistar E eu consegui, velho Entendeu? Querendo ou não, eu tive que Eu tive que largar a XJ6 Pra mim da entrada Depois eu paguei o restante, entendeu? E eu tô com a MT-03 em casa também, entendeu? Então não é fácil, velho Às vezes tem que abandonar uma coisa pra conquistar outra Entendeu? Dar dois passos pra trás Pra dar um pra frente É isso, velho A vida é um jogo A vida é uma rotina, entendeu? A vida é difícil E a gente não sabe quando vai dar certo E eu vou mostrar pra vocês o interior do carro aqui Quem quiser acompanhar mais Vander Maromba aí no Instagram Ó Totalmente de couro Essa cor aqui, cara Mesada Muito top mesmo, entendeu? Peraí, tem uma bolsa aqui Tá uma bagunça aqui Mas daqui a pouco eu arrumo, ó O bagulho tá sinistro, velho Tá chamando atenção, ó Aqui a porta tá aberta Tá vendo? Tem um monte de bolsa ali Mas não liga não, galera O negócio tá mil graus, velho Vem aqui, ó É um carrão Monstro É um carro de patrão, velho Consegui comprar, velho Olha só Gravando vídeo aí pra internet Eu não sabia que ia conseguir Entendeu? E apesar de tudo Eu só quero agradecer A minha persistência E a minha determinação De tá podendo gravar De tá podendo Entrar na internet E falar o que eu posso O que eu sinto Entendeu? E expressando Todo o meu sentimento Pra galera aí Que tá me acompanhando Agradeço muito a Deus Em primeiro lugar Por tá dando a oportunidade De mim tá Vivendo Tá respirando Entendeu? Porque sem Deus A gente não é nada E dinheiro é consequência Dinheiro Bens materiais É tudo consequência Vai ficar tudo na terra Vai ficar tudo aqui Mas o importante É você Viver bem Entendeu? Viver bem não é questão De perder a humildade É questão de mudança É questão De você Acreditar no seu sonho E botar Fé em si mesmo E acreditar Que você pode E você consegue Olha o design Tá ligado? Galera fala Tá montado na grana Ainda não Mas tô tentando E minha meta Desde sempre Era querer ficar rico Ou ficar rico Ou morra tentando Entendeu? Isso aqui pra mim Foi o dinheiro mais caro Que eu gastei Entendeu? Pelo meus cálculos Isso daqui É o valor de uma casa Já 80 mil reais Um carro desse Pela madrugada Olha aqui Entendeu? E ainda tô com a moto Lá na garagem Tá certo Que tem que Guardar dinheiro Tem que Cuidar da saúde Mas eu tô trabalhando 24 horas Quase por dia Eu tô dormindo pouco Entendeu? Tô criando até o leiro Aqui ó Pra me enregaçar E comprar Algo que eu queira Ah, gravar vídeo é fácil É fácil Mas também É um sacrifício De você tá editando Tá postando Entendeu? Tá gravando E sempre mudando Conteúdo Entendeu? Eu tô fazendo agora Aqui no YouTube Eu tô fazendo Tipo séries E filmes É cortes De filmagem Na verdade É corte de filmagem Tipo Uma curta metragem Tá ligado? Que eu trago aí É Alguns vídeos de De assalto ao carro Homem mexeu com a mulher Tá ligado? É o nome mesmo que faz aqui Tá ligado? Esse teatrinho aí Galera Acho que é pegadinha Mas não é É teatro Trabalho com isso E eu faço também A parte do médico Simulação de médico Aí galera Vou mostrar pra vocês O design De cima aqui É baita de um carrão Um carrão mesmo Top de linha Olha aqui Mil balas O bagulho é monstro Chama atenção Aí ó Nunca pensei em ter lançado Um carro desse Difícil Surgiu a oportunidade Vou agarrar Entendeu? Agarrei a oportunidade O cara segurou pra mim Lá Ah depois você acerta eu Nossa Na hora que ele falou isso Eu falei Demorou Dá a chave do carro aí Tô com a chave do carro na mão Entendeu? Tô gravando pra vocês Verem que eu consegui mesmo E nunca perca a humildade É a essência Entendeu? De onde eu vim De onde eu nasci Vim numa família humilde Família pobre Entendeu? Trabalhei de servente Trabalhei em supermercado Repositor Trabalhei descarregando gesso Descarregando cimento É Minha história é grande Não é porque eu tô assim não Que eu tô bem não Entendeu? Eu tô melhorando E melhorar cada dia mais Entendeu? E uma coisa que eu peço Pra vocês é Tá sempre focando Naquilo que vocês querem Tá ligado? O meu maior objetivo Nessa vida Antes de morrer Foi querer conquistar As coisas que eu quero Porque a gente vai morrer Então a gente vai ter que conquistar Aquilo que a gente quer Forçar mesmo Até conseguir Bater na mesma tecla Até dizer Chega Eu consegui Eu cheguei lá Entendeu? Olha aí ó É um mérito pra mim É um sacrifício Pra mim Ter mudado As minhas escolhas E ter acreditado Em mim mesmo Eu tô em busca De uma casa própria Eu tô em busca De conquistar mais coisas ainda Eu não vou parar por aqui Entendeu? Porque o tempo passa E a vida acaba E a gente tem que viver Cada minuto Cada segundo Prestigiar a vida Viver Respirar Acreditar Que tudo isso É apenas Uma passagem Entendeu? E eu tô pra comprar Mais coisas ainda Eu vou ver Entendeu? E vou mudando conteúdo Vou trazendo a galera Pra gravar no canal Mas é isso Rapaziada Mostrei pra vocês O carrão aqui Tá mil balas E Quero agradecer A todo mundo Que tá aí compartilhando Que tá se inscrevendo Canal no YouTube Vandermaromba Bora que bora Tamo junto Tô toda aberta E rasgada Pra quem não sabe Minha página do Facebook Tá bombando E tem muito mais Ovidades aí Beleza? Tudo que eu for conquistar Eu vou gravar pra vocês Demorou? Um forte abraço É nóis E a BM tá lançada Em 2024 E a BM tá lançada Em 2024 E a BM tá lançada